É, todo o ao vivo de verdade do WhatsApp, do WhatsApp, caralho, eu sinto que eu poderia fumar muito mais, é importante falar Igor, é uma bandeira que começou na minha vida porque eu perdi minha primeira mulher por negligência médica no hospital, por isso que eu fico revoltado, é um vídeo difícil de ver, incrivelmente chocante, pra ser sincero, e você sabe por que eu gravei um vídeo? Porque eu fazia televisão, tinha um programa de variedades, que era o circuito Night and Day, ou Night and Day, depende do inglês se é americano, inglês, inglês, mas, e aí, eu tinha uma câmera dentro do carro, e quando eu vi que não tinha atendimento no hospital, porque era final de um campeonato mundial de vôlei, o Brasil era finalista, né, e aí... Por isso, é por isso que não tinha médico? É, todo mundo saiu pra assistir o jogo, e deixaram lá uma médica equatoriana e uma boliviana, que estavam no Brasil só pra fazer um curso, não podiam estar exercendo a medicina, é, a minha mulher chegou chocada com um quadro infeccioso gravíssimo, né, precisava só de uma coisa, antibióticos, Só que elas não tinham experiência, uma formação mal feita fora do Brasil, e elas, não, vamos fazer o seguinte, era um sábado, vamos internar ela no quarto, né, vamos interná-la, e pra ver como é que vai, é, como é que vai, o quadro vai evoluir, só que o quadro em cinco horas evoluiu pro óbito, porque era uma infecção que se generalizou, tomou conta do corpo todo. Foi por causa disso que eu comecei, aí eu peguei meu programa de televisão e comecei a receber outras denúncias, porque eu pus no ar, eu gravei com a minha câmera, aquela reportagem que você viu, eu gravei e coloquei no ar. Quando eu coloquei no ar aquilo, né, até pedi autorização pros patrocinadores, porque o meu programa era de variedades, eu mostrava as baladas, diversão, etc e tal, é, e eu pedi autorização pros meus patrocinadores, explicando o que tava acontecendo, eles me autorizaram, eu comecei a receber outras denúncias de erro médico, negligência, imperícia, imprudência, e aí com isso, é, eu comecei a colocar outras denúncias também, isso no primeiro momento do primeiro, do mesmo hospital, depois aparecendo de outros hospitais, aí nunca mais parou isso na minha vida, como eu tinha feito o curso de direito, né, eu já, já era formado, ficou fácil de eu começar a ajudar as pessoas a se defender, foi por isso que começou na minha vida, minha vida mudou da água pro vinho, eu saí de um programa de baladas e variedades e turismo e etc e tal, pra fazer a defesa do consumidor. Caraca, é uma mudança bem drástica, mas também é uma mudança, assim, como você carrega isso até hoje, é, deve ser, eu, assim, eu tô falando aqui da minha cabeça, se fosse eu, eu ia carregar pra sempre essa memória super triste, porque foi, assim, o que eu trabalho hoje tem a ver diretamente com o fato, com trauma muito gigante, e, 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 e nesse vídeo aí tem um, aquele, tem um, aquele último cara que vem falar contigo, assim, ô, assim, não sei o que, aí tu fala, não, como é que tá ela? Aí o cara fala assim, tá morta? Eu, caralho, o cara falou, não tá morta, como se, sem, sem nenhuma emoção, eu fico, caralho. Sem nada, né, senta aqui, é, conversa comigo, vou, não, entra aqui na UTI, vamos ver ela, nada, nada, as portas fechadas e, e, e a notícia é essa, assim. Não, aquilo foi uma cena, é uma cena difícil, cara, eu não... Então, e tem gente que acha ainda que eu, que eu me aproveitei daquilo pra ganhar fama, eu já tinha fama, eu já tinha programa de televisão, eu já, eu já ganhava dinheiro, na verdade, eu ganhava muito mais dinheiro do que eu ganho fazendo defesa do consumidor, né, porque eu tinha um monte de patrocinadores, um monte. Um troço bem mais leve também. Muito, não, imagina, ninguém quer patrocinar coisa pesada, né, que as pessoas querem patrocinar, é, coisas leves e de certa e tal. Family friendly. É, pois é, eu acho, eu acho assim. Caralho. A gente, na vida, tem uma razão de ser, né, vocês estavam contando a história de vocês pra mim, tem uma razão, né, os dois estavam lá, como é que, poxa, um carioca vai conhecer o paulista que tá, os dois em Curitiba. Pois é, pois é, é Deus, cara. É Deus, eu acredito demais, eu acredito demais. Mas, na minha vida, eu acredito demais, eu fiquei com uma filha de três anos de idade, né, sozinho, e tive que me virar. Obrigado. Obrigado.